Meus amores, estão indo na caminhada. Acordei cedo, falei, vou acordar. Vou chamar a Jane, não. Vou sair, ali na academia terceira idade, que eu vou invitar, meus amores, fazer caminhada, sabe? Eu vou fazer exercício ali na academia terceira idade. Ou se não, uma hora, chamar a Jane pra nós irmos no sítio, ali pertinho, na beirada, ali. Sabe por quê? A cachorrada querendo morder a gente. O cachorro cai e me mordeu de novo. Fui na comadre, queria levar o dinheiro pra ela, de noite, né? Falei, já aproveita e anda um pouco, né? A gente, ai, não vai, não vai. Falei, aqui, eu tenho que ir lá. Eu falei que ia levar de tarde. Aí, peguei o dinheiro e levei na volta. Então, né, abriu o portão, deixou aberto, deixa o cachorro lá fora, né? Acho que ia andar um pouco, né? Aí, ele morde a gente na rua. Quase me mordeu. Aí, um trabalho, pular, eu pulava dessa altura, assim, ó. Pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega. Eu tirei o chinelo na mão, a hora que eu peguei, porque o chinelo meu é largão, né? Aí, foi quando ela saiu, a cachorra. É, esse cachorro tem isso. Queria morder porque queria, mas Deus abençoou que não mordeu, não. Quando eu falei pro rapaz, seu cachorro tá querendo me morder, viu? Ele nem ligou, deu as costas. Liga não, meu amor, tem que tomar cuidado aí, gente. Vamos fazer aqui. O Maranguí está uma cidade, meu irmão, muito perigosa. Só Jesus na casa. Cidade bem pequena, todo mundo conhece, todo mundo, né? Mas parece que o amor tá esfriando, não sei porquê. Se quando Jesus vim, se não tiver amor, não vai morar no paraíso. Sem amor, não vai morar no paraíso. Então, tem que o amor continuar. Se esfriar e acabar, aí perdeu a salvação. Porque se a pessoa tiver amor no coração durante 70 anos e ele viveu 80, aí chega o dia de ir embora, aí perde a salvação depois de velho. Então, tem que ter amor pra sempre, tá? Aí fala, como é que é amor, Sueli? O amor é ajudar as pessoas. Por exemplo, se um cachorro vem atacar, você tem que correr e ajudar pra não morder. Não pode deixar o cachorro morder os outros. Dá comida pra quem tem fome, às vezes. Uma pessoa tá do teu lado, precisando de um lanche, ou de uma roupa, ou de uma palavra, um carinho. Ter amor é desejar o bem. Quem ama, tem amor, não fala mal dos outros. Nem impede os trabalhos dela, né? Porque daí, você vai num lugar trabalhar, o povo mente, levanta farsa, mentira, a pessoa é mal recebida, né? Então, quem tem amor, não fala mal dos outros, nem levanta calum, nem mentira. Pra morar no céu, a pessoa tem que transformar uma pessoa melhor. Se tornar uma pessoa melhor. De alma e de coração. Senão, não adianta pensar que vai pro céu, de qualquer maneira que não vai. Deus não quer. Deus não quer coisa ruim no céu. Deus quer o melhor. Diamante, lapidado, ouro. É joia rara, Deus quer. Mas quem é joia rara? Joia rara é essas pessoas mesmo que falei pra vocês, que não fala mal dos outros, não levanta falso, não rouba, não mente, não engana, não manipula. É tudo isso. Entrada falso. Entrada falso, não me deixando minha mu15, não me deixando se... Entrada falso. Entrada falso, não me deixando o meu direito. Entrada falso, Entrada falso, não me deixando a doação, Entrada falso, estrada falso, a voltei se terminIndade carsão. academia da terceira idade essa academia da terceira idade é ótima excelente maravilhosa muito boa a gente faz exercício mexe com o corpo realmente, fica com a barriga boa é isso então, vocês veem aí toda vida fiz exercício na terceira idade eu paguei academia um mês queria pagar mais mas as coisas não estão fáceis o rapaz está chamando nós para voltar está chamando nós para voltar para a academia se der tudo certo, vamos ver a gente quer muito bem ele o rapaz da academia sempre ele manda mensagem e aí Sueli, já está boa para voltar? falei, estou com vontade bora fazer exercício um, dois três, quatro mas tem um tal dos mosquitinhos aqui olha, eu escovei o dente lavei o rosto passei filtro solar né mas o mosquito continua a mesma coisa no mosquitinho pequenininho não sei por que é isso eu passei filtro solar vamos amosticar as pernas também um, dois um, dois que lindo tal dia hoje mostrar para vocês que é maravilhoso aí meus amores que lindo o sol que gostoso agora deve ser quase sete horas ainda não é tarde não e eu estou aqui neste pique um, dois um, dois um, dois não é bom academia de terceira idade? é ótimo não faz quem não quer não emagrece quem não quer não fica com o corpo bonito quem não quer e eu quero eu quero vou fazer o que eu quero quero e quero vou, saio faço caminhada quando eu tomo um susto eu passo uns par de dias sem voltar pelo amor do céu foi o medo que eu passei ontem de noite quando eu fui levar o dinheiro da minha comadre eu troco na hora que eu venho voltando nunca vi a cachorra aparecia sabe a boca dela assim só via os dentes assim vinha, vinha assim aquele desespero para ser um filme de terror eu falei parecia aqueles bichinhos piranha sabe quando a piranha vem com aquele dentão assim a cachorra aparecia assim e veio assim pequena é pequena mas a boca dela é enorme os dentes afiados assim e abri a boca como uma onça assim falei cruz credo ainda falei uma coisa desse cachorro para estar usado pelo maligno não tem como coisa dessas o que eu fiz para ele para ela é uma cadela média um bicho injuriado um bicho injuriado creme dos pais já está com TPM menopausa e doida parece sei lá o que está acontecendo com esses cachorros doidos e eu na hora que o cachorro a cachorra vê que ele me mordeu lá perto da minha comadre a casa dela na esquina de cá na segunda rua aqui na rua da casa da minha comadre na esquina na esquina sei que já essa cachorra já tentou te morder a bicha é terrível mesmo quase me mordeu parecia que eu tinha seis pernas pulando para cima igual uma pipoca sabe meus amor teve hora que eu achei que eu estava só para cima pulando eu pulava e ficava no ar de tanto medo que eu passei que isso meu pai do céu ai 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 Jesus eu fico só imaginando sabe que as desenhinhas parece que as pernas viram seis sete correndo era eu pulando o cachorro não mordeu eu falei meu Deus do céu eu vi até o tamanho do dente do cachorro desse tamanho assim se entra aquilo na perna da gente ele vai parar no pronto-socorro lá no posto de saúde acaba com a noite aí já fica cuidando do cachorro dez dias ver se ele não está com raiva porque a bicha estava terrível a bicha estava doida né aí tem que cuidar o cachorro dez dias para ver se ele não morre se ele morrer tem que tomar vacina contra a raiva meu amor do céu não quero ser mordido por cachorro não vixe tira tua paz mais um pouquinho aqui ó para ficar bom mais um pouquinho bora meus amor um, dois, três, quatro é mesmo mas eu posso andar lá para baixo lá para baixo não tem cachorro lá para baixo é mesmo é lá para baixo nessa rua aqui lá na frente não tem cachorro tá lá em cima não tem cachorro lá eu já passei lá acho que eu vou fazer uma caminhadinha meus amor eu estou desanimada com medo de cachorro pegar o cantinho ali ó fazer uma caminhada para lá porque aonde eu andei eu já sei né meus amor que é mais tranquilo então vou procurar um lugar mais tranquilo que não tem tanto cachorro é que eu gosto de andar sabe porque andando a gente vê as coisas vê a natureza a gente distrai ficar só no lugar só é ruim bora meus amor agora vai pegar o cantinho aqui das casinhas chegar lá eu mostro para vocês tem um lugar seguro não tem casa bem tranquilo assim não tem casa muito perto mas é tem casa sim nem longe estou aqui ó uma rua tranquila sossegada o chão está preso aquela estrada lá para lá vai para o Moarama para cá para cá Moreira Salle Coerê Cruzeiro Geniopre Campo Morão para cá vimos para cá agora para lá o Moarama Guaira um monte de cidade e lá em cima lá em cima uma estrada de chão que você vê os eucaliptos que estava pequeno e já está grande enorme está grandão cresceu meus amores como cresceu olha os terrenos a pessoa está vendendo terrenos eu queria comprar pelo menos uns 20 terrenos fazer uma chacrinha sabe a pessoa pudesse comprar um monte de terreno para fazer uma chacra né meus amores na beira da cidade chacra é bom porque daí não tem perigo né então um monte de casa aí ó quem mora em chacra na beira da cidade a mesma coisa de morar na cidade só coloca uma iluminação boa né entrada boa também para caminhar tem uma que vai e outra que vem aí esse é um bairro novo também só que aquele bairro que a gente mora é mais novo do que aqui ainda sabe meus amores bairro novo mas o nosso é o mais novo ainda gostoso né tanto espaço meus amores dá para fazer uma casa no meio da coisa aí se fosse uma cidade movimentada né meus amores dá para fazer tipo um lugar para vender as coisas no meio assim sabe mas não tem movimento nenhum só matam olha aí o pessoal trabalha chega de tarde volta para trabalho de novo as casas tudo fechada quando eles querem comprar alguma coisa eles vão em morar ambas vezes ali no mercado na avenida principal que só tem uma mas tá bom meus amores nós nascemos aqui nós não sabemos o que é morar em cidade grande mesmo tá bom meus amores o melhor lugar que eu achei para caminhar é esse lugarzinho aqui viu porque não tem cachorro eu vou subir de novo vou dar umas três vortas aqui para casa porque aqui não tem cachorro eu acho que eu vou vir todo dia caminhar é aqui todo dia não o dia que der certo o dia que não der certo eu vou lá perto de casa na academia terceira idade não é todo dia que dá certo de vir meus amores eu achei o melhor para caminhar aqui que bonito né meus amores olha 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 o sol tá meio com jeito de chuva o pessoal tá indo pra Moarama trabalhar eu tava orando pra Deus põe a paz na estrada eu sempre oro quando eu passo perto das rodovias eu oro pra Deus põe a paz na estrada por causa das acidentes eu vi no outro cachorro passou um agora eu vi no outro atravessou não sei o que acontece meus amores cachorro tem uns que é dócil mas tem uns que anda tão nervoso do nada assim no meio da rua se uma pessoa tentar entrar no quintal dele tudo bem mas no meio da rua querendo pegar a gente do outro lado da rua ainda nem perto da casa dele não é eu não entendo os cachorros nervosos que eles vivem não eu acho que tem que vacinar esses cachorros perigoso isso aí porque não tem como tanto nervoso do nada do nada você toma aquele choque quando você vê o cachorro tá em cima de você querendo te morder isso aí não é certo tem que vacinar perigoso doença raiva se tiver com raiva morder uma pessoa a pessoa fica doente também tem que correr e tomar a injeção o finado do doutor Luiz era o médico da cidade todo mundo queria ele bem aí o cachorro mordeu a Jane eu fui no médico com ela no doutor esse doutor que eu tô falando doutor Luiz aí ele falou falou minha filha você cuida dez dias o cachorro é uma observação você já viu alguém morrer de raiva a Jane falou não falou pois eu já vi é duro é terrível toma cuidado o doutor falou avisou ela meus amores olha que gostoso vontade de ir lá longe assim andar bastante mas não posso sozinha não dá e o tempo também meus amores tem que preparar as coisas lá pra feira do artesanato que vai ser no domingo já daqui dois dias bora meus amores pra casa acelerar acelerar um espaço olha meus amores aquela rua que tinha buraco graças a Deus que tá que tá boa que arrumou né meus amores tem um cachorro bem ali ai meu Deus essa é a rua de casa chegando em casa sabe que eu tive uma ideia fazer um vídeo dia da brefada cada um conta as suas brefadas que teve sabe eu tenho tantas meus amores vocês nem imaginem a Jane também tem mas eu tenho bem mais do que ela aí vocês deixam um comentário contando a de vocês aí eu quero que a Jane lê e fala pra mim que eu quero dar risada eu tô louca pra dar risada bastante risada aí no vídeo dia da brefada aí falar só sobre isso coisas assim que aconteceu que que você nem entendeu os micos as coisas assim sabe meus amores eu tenho tantas deixa só chegar o dia eu vou chamar a Jane pra fazer esse vídeo vamos ver se ela faz comigo eu vou contar as dela e a minha e vocês contam de vocês através do comentário vai ser legal que gostoso já tô me divertindo só lembrar agora a Jane falou que o dia da brefada é quando uma pessoa mente pra ganhar o jogo não é esse não e quando eu vou fazer um vídeo falando os micos que eu passei as coisas vai ver o nome é contando os micos é quando você mente você tem uma carta pra ganhar o jogo não, não menti não meus amores então não leva consideração não a Jane vai contar eu acho então meus amores vamos fazer um vídeo do dia do mico mas pra você brefada tem outro tipo de casa pra mim tem né nós vamos falar eu vou falar meus micos eu já tenho muitos mesmo hein nossa e a Jane os dela e vocês vão deixar o comentário contando o de vocês e nós vamos se divertir através disso dar risada tô louco pra dar risada mas amor eu tenho tanto mico pra contar que eu dou risada de mim mesmo não é Nicola de Oliveira vamos fazer um vídeo mas o outro mentiu pra mim enganado brifou gente ó vou fazer esse vídeo vamos 20 minutinhos por que você pagou comigo? todo dia você paga comigo? então vou contar depois meus amores sarou graças a Deus aqui que deu aquela complicação ó mas sarou tá bonitinho ó sumiu de um jeito Deus fez um milagre e eu tô agradecendo a ele muito obrigado Senhor Jesus sofri bastante mas o Senhor deu a vitória você que tá passando por cirurgia você vai sarar também problema de saúde vai sarar também em nome de Jesus eu tô feliz hoje contando o hino da vitória graças a Deus obrigado Senhor Jesus me curou me abençoou abriu as portas e repreendeu o mal graças a Deus louvado seja o nome do rei Jesus bendito que é gigante aqui e tenha abençoado meus amores olha aí tenha abençoado meus amores acabei de passar pano no chão lavei a louça tô fritando uma carne ali pra mim comer um pedacinho de frango quando eu faço serviço meus amores nem todas as vezes eu gravo mas todo dia quem faz o serviço é eu se a Jane lavar a louça e passar um pano no chão se pisar ela começa a brigar aí a confusão tá feita em casa então prefiro eu fazer eu fazer meu serviço organizar as coisas limpar o meu fogão se ela fazer alguém sujar ela começa a ratear e ficar brava e aí vira confusão então prefiro eu mesmo fazer meu serviço graças a Deus minha cirurgia graças a Jesus Cristo sarou tô sarando sinto bem graças a Deus tô cuidando da minha casa é melhor eu cuidar porque se não eu só escuto faz alguma coisa eu não reclamo não suja as coisas sujam mesmo não para nada limpo mas a gente limpa é assim que a gente vive agora ela limpa ela limpa se a gente pisar ela começa a ratear e eu não aí tô fazendo um frango aqui meus amores ainda vou colocar colorau ainda tempero essa casinha eu passei um cimento nela ontem casinha não essa fonte polaco vem aqui polaco coloquei um motorzinho para ver se funciona vem aqui filho vem passei uma massinha de cimento para ver se fica bom vou mais esse portãozinho aqui que não suja tudo fica um rato para todo canto depois tem que passar um pano de novo e também passei cimento no pato que tá aqui nesse pato nessa casinha hoje e amanhã tem que organizar mais coisa para levar para a feira se Deus quiser Valente tá comendo abacate ali tá gostoso filho disse que não faz bem abacate mas fazer o que polaco tá meio doente meus amores pegou rabuz igual esse malho aqui o malho tá sarando parou e o polaco começou coitado então aí meus amores o que eu vou fazer vou passar também um cimento nessa aqui um cimentinho com a tinta um xadrez e ontem eu passei nesse vaso nesses dois três aqui esse aqui também tá pronto tá arrumado já preparado para levar para a feira se Deus quiser e aqui tem mais alguma coisa para organizar meus amores então vou ter que organizar tudo se Deus quiser amanhã eu faço porque hoje eu já tô cuidando da casa lá do serviço lá dentro arrumando meu almoço aqui tô escutando o barulho da carne lá tem que ver eu faço serviço nunca vocês vão ver eu reclamando de gente que sujou jamais faço isso sabe por quê? porque suja mesmo polaco polaco fiquem fora meu filho fiquem fora fiquem fora que eu vou passar pano de novo aqui então eu não reclamo eu passo pano e eu não reclamo eu não reclamo não a pessoa ficar reclamando pra gente a gente fica chateado mas eu me dei uma mexida eu não tô querendo muito fazer cozido eu não tô querendo fazer frito mas aquele frito assim de fazer fundinho sabe cozinhar ele deixar secar a água e fazer o fundinho sem colocar óleo fazer aquele fundinho sem colocar óleo porque eu não tô podendo comer com óleo só tô acostumando remédio pra colesterol tava 200 e não sei se é 260 eu tava não tava muito não mas tava com colesterol então eu tô invitando gordura meus amores falei pra vocês que ia deixar fazer o fundinho eu tô deixando não coloquei colorau não só alho vinagre sal temperei aí eu vou deixar fritar na gordura dele mesmo deixar secar e fritar aí eu vou esquentar o arroz feijão tá ficando uma delícia pra esquentar o arroz e o feijão meus amores não tá muito bonito mas tá uma delícia depois eu vou deixando e fritando depois eu dou uma mexidinha fica aquele sabor muito gostoso pra esquentar o arroz aí meus amores já tá fritando já ó ó ó o tanto de óleo que juntou no fundo e eu não coloquei óleo viu meus amores tá bem delicioso ó viu ó o tanto de óleo tá vendo e eu nem coloquei óleo e o frango já tem só tinha temperado joguei na frigideira sem colocar óleo aí tô esquentando o feijão aqui ó e esquentando o arroz vou almoçar almoçar tarde hoje tô começando com o negócio da feira né e depois comecei a limpar a casa organizar as coisas aí atrasou meu almoço comi só chocolate hoje limpar de três então meus amores vou almoçar bora almoçar junto comigo o feijão já esquentando o arroz também então eu vou almoçar vocês querem almoçar? tô um pouco chateada meus amores vou mostrar pra vocês não vou mostrar meu rosto meu rosto tá tudo vermelho eu passei esse creme aqui ó que a Laíne me deu uma máscara eu nunca tinha usado passei hoje até vou mostrar pra vocês como ficou no rosto enquanto eu tava limpando a casa fazendo o almoço eu passei no rosto enquanto isso secou agora eu vou lavar o rosto pra almoçar vou mostrar pra vocês meu rosto como é que tá é rosa mosqueta a Laíne que deu deu esse aqui deu uma rachadura no pé ó meus amores creme pra pra pele né rosa mosqueta vou lavar o rosto lavar o rosto pra almoçar passei faz tempinho já quando eu comecei a limpar a casa e fazer almoço aí eu passei meus amores ó meu almoço vou almoçar feijão, arroz, frango e não não fiz salada meus amores tem que ir na feira lá na comprar ali na horta e também a gente tá esperando o cartão virar né pra não não virar com muito pra pagar as contas a gente tá economizando mas tem que comprar verdura né é tão barato bora comer meus amores vamos almoçar ai que bonito mamãe ai que bonito meus amores esse aqui acabei de receber um presente que a Laíne mandou vamos olhar o que é eba começou com a carinha exibida que será que é vamos olhar meus amores faz uma história meus amores vamos abrir então vamos olhar o que tem aqui pra mim eu acho que é chocolate a Laíne falou que mandava fazer um chocolate artesanal vamos ver se é bonito a gente mesmo a gente tá muito feliz mais do que eu vambora vim vamos abrir bonita aquela sacola né florzinha ó que bonito olha já é o de páscoa que é olha aí olha aí são dois são branco e preto olha o que tá escrito aqui Deus te ama amém acho que é esse o seu né você gosta de chocolate preto você gosta olha que bonito acho que é pra temperar o ovo dentro é mesmo vamos lá quer gente pega uma coelhazinha lá filma aí tô filmando será que é Nutella não sei mãe querendo lamber tem que colocar mais olha olha aí pera a coelhazinha vamos aproveitar isso aqui é do Dona Vanilda gente tem dois porque é um pra Dona Vanilda e um pra minha mãe é Nutella é tinha que ficar bonito mas você bota todo Nutella depois você decora com os confetes tira foto? tirei ainda bem que eu tirei quando o confete tava bonito come aí come aí humm é gostoso mãe? muito bom come aí meus amores eu tenho fata da história agora humm 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 Amém.